Pessoal, acabou de chegar novos cupons a Kabum. Já estou aqui em uma lista de cupons a Kabum. Eu vou deixar para vocês todos os cupons a Kabum aqui no link da descrição do vídeo e no link do comentário fixado. Então, se você clicar nos links do nosso vídeo, você terá acesso a uma lista de cupom de desconto da Kabum atualizado funcionando, beleza? E a minha recomendação é que você fique comigo até o final do vídeo. Então, não pula esse vídeo, não feche esse vídeo, fica comigo até o final, porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupons de desconto de loja bônus. Vou te passar mais algumas dicas bem legais que vão te ajudar bastante. Então, fica comigo até o final do vídeo, ok? Olha só, pessoal, eu estou aqui no site do cupom 99. Cupom 99 é um site de cupom de desconto, parceiro da Kabum. Então, por conta dessa parceria, você tem acesso todos os dias aqui nesse site, os melhores cupons a Kabum, as melhores ofertas, os melhores descontos, as melhores promoções a Kabum. Então, sempre quando chegar um novo cupom da Kabum, será publicado aqui no site do cupom 99, tá? E você consegue cupom da Kabum funcionando, beleza? Detalhe, cupom 99 também tem grupos no WhatsApp, no Telegram e todo dia publicado dentro desses grupos. Cupons a Kabum, ofertas a Kabum, cupons de outras lojas também, tá? Porque o cupom 99 não é só parceiro da Kabum. Hoje o cupom 99 já é um site de cupom de desconto, parceiro de mais de mil lojas da internet, tá? Tanto lojas de informática, quanto lojas de outros nichos, tá? Vou deixar o link dos grupos do cupom 99 pra você também aqui no vídeo, beleza? E eu vou deixar pra você também, aqui no link do comentário fixado do vídeo, cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Amazon, Terabyte, AliExpress, Shopinfo, beleza? Cupom 99 também tem parceria com essas lojas e você consegue ótimos descontos, né? Em produtos de informática, produtos de tecnologia e muito mais, beleza? Então, o site do cupom 99 é muito top, tem parceria com um monte de loja, além da Kabum. E esse é o vídeo, galera, um vídeo rápido, direto ao ponto, sem enrolação, pra te ajudar. Todos os cupons, todos os links estão aqui no vídeo, é só você tá clicando, tá? Para pegar os cupons, deixa o like, se inscreva no canal, até um próximo vídeo. Valeu e tamo junto! Tchau, 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 tchau!